Eclipse solar em Libra. Sabemos que esses eventos naturais e astrologia nos influenciam. Vamos meditar e aproveitar essas energias do dia? Vem comigo! Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar desse evento natural, do eclipse, que vai ser total dessa vez e visível aqui no Brasil. E esse eclipse solar vai ser visível para cada estado de uma forma diferente. Tem aqui os horários, se vocês quiserem conferir. Podemos também relacionar esse eclipse à parte astrológica dentro da simbologia dos signos, a lua do eclipse e o sol. Então, a lua que cobre o sol estará no signo de Libra e o sol também dentro do signo de Libra. Então, nós temos uma sombra desse signo duplamente dessa vez. E eu digo sombra porque o eclipse traz essa simbologia da sombra, da lua que rege as nossas emoções, estando na frente da luz do sol. Libra gosta de se relacionar com tudo que é belo, com tudo que é de arte. Mas precisamos olhar para a parte que é deselegante. O que de feio há em si mesmo para ser visto? O que não é belo que precisa de atenção? Devemos ter cuidado com o possível excesso de vaidade. Lembrando que a sombra do signo de Libra está no signo oposto, que é a Ares. Nos aprofundando nessa sombra, podemos tentar enxergar em que momentos que a gente pode agir sem precisar de tanta reflexão. O que no momento está precisando da nossa ação? Será que é preciso tomar alguma decisão em alguma área da vida? Será que é o momento de estabelecer as próprias regras? As vezes temos uma ideia tão diferente de tudo que está à nossa volta e não realizamos porque a gente não se sente capaz, não acha que é o momento. Mas ele chega. É como se o momento pedisse para esse projeto, para algo nascer. E tudo bem se você for a primeira pessoa a fazer isso. O signo de Ares, na sombra do signo de Libra, traz isso. O excesso de reflexão pode atrapalhar algo que precisa ser imediato. O que será que há de urgente que esteja gritando nessa sombra e você vai tapando para não ver? É hora de olhar para isso. Vamos meditar para ajudar nessa energia? Sente-se numa posição confortável e respire calmamente. Respire profundamente e vai observando a imagem e sentindo a sua respiração. Junto com a lua que simboliza as nossas emoções. Chegando à luz do sol. Respire. E agora, feche seus olhos. Sentindo apenas o movimento da sua respiração. Vai relaxando o corpo. E deixe na sua mente essa imagem do anel de luz. Respire profundamente. E deixe aparecer questões que você deixou para trás, mas gostaria de realizar. De olhar para isso. De dedicar mais tempo e atenção. Deixe vir na sua mente. Leve a luz. Leve a luz. Desejos antigos. Que hoje poderiam ser movimentados. Tudo tem uma iniciação para a realização. Quais são esses desejos que precisam da sua atenção? Traga a consciência. Traga a consciência. Traga em sua mente. Sentimentos também que precisam ser observados, olhados. Sentimentos também que precisam ser observados. Levados mais a sério. Traga a consciência. Traga sua mente. O que será que você anda escondendo de si mesmo? Agora é momento de deixar isso aparecer, de deixar isso ser revelado. O que em suas ações tem lhe prejudicado, e talvez prejudicado pessoas à sua volta? O que você deseja transformar? Melhorar? Respire profundamente, trazendo tudo isso à tona, isso está sendo olhado, veio para a sua consciência. E cada ponto vai ser trabalhado com calma e com a atenção necessária. Lembrando que a gente não realiza tudo de uma vez, tudo é por partes, e pode ser iniciado também com calma, no seu tempo, vai sentindo essa luz em volta do sol, em toda a sua volta, te iluminando, iluminando todas as partes do seu ser. Respire profundamente, respire a sensação dessa luminosidade, como se fosse um doce olhar energético para si mesmo, para todas as suas partes e necessidades. Você vai agora, mexendo um pouquinho suas pernas, o seu braço, trazendo a consciência corporal de volta. Você pode se espreguiçar, se quiser, ir aos pouquinhos abrindo os olhos e observando como se sente. Se você desejar, conte aqui como foi a sua experiência com essa meditação, com esses insights que podem ter vindo. Gratidão por estarmos juntos em mais uma meditação. Eu espero que seja uma ótima temporada pós esse eclipse. Para terapia individual, grupos e cursos terapêuticos, entre em contato por WhatsApp. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho